Com o chinês é bicicleta, com o cartão em torno da círita, com a paisagem e o cartão de sal. Com o bicho de rireta, com o boiabara, com o bebida, com o juro do final. Com o navio farinheiro, com o abanho travesseiro, com o abanho ser percúbio. Com o sol do jacobê, com o bicho de rireta, 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 com o bicho de rireta. Com o chinês é bicicleta, com o bicho de rireta, com o bicho de rireta, com o bicho de rireta, com o bicho de rireta. Como o homem a paz, como quem fica junto no final Teu amor, que formarei um marinho, como a unha de cedo Como o amor sempre é fúdico Como só vem a confedura, como o amor da nuvem Uma juventude que compare vai Como uma turma e uma regra Com tesão e a perdura Como o chinês é a príncipe da Como o chinês é a príncipe da Como o chinês é a príncipe da